Público sim, a gente vê que tem faltado. Acho que ontem a gente teve o pior público dos três, pelo menos visualmente, para quem esteve lá no estádio Amegão como eu tive, foi o pior público que mostra uma situação estranha no futebol aqui de Campina Grande, porque trata-se do clássico dos maiorais em uma fase final. Mas tudo bem, se nas duas últimas oportunidades a equivalência de forças foi traduzida em placares sem vencedores e perdedores, na partida de ontem a história foi outra. Terceiro clássico dos maiorais de 2015. No retrospecto das equipes este ano, dois empates. Oportunidade para um dos times sair na frente no quadrangular final. Responsabilidade, mas a gente se preparou, acho que tivemos 18 jogos aí, nosso time chega bem para esse jogo. Fizou até aquilo que diz no clássico, detalhe fazendo a diferença? Sem dúvida, assim como foi nos dois primeiros, eu acho que por um instante vacilamos, demos aquilo que eles têm mais de força, que é o contra-ataque. Hoje não pode ser diferente, temos que estar compactos para a gente poder sair com esses três pontos. Quem errar menos vai vencer esse jogo, né? Sabemos que é um clássico, sabemos a competência do time adversário, temos que dar nosso melhor dentro de campo, conseguir fazer os gols e ficar tranquilo, não ter tanta pressa, não ter tanto aborrecimento, jogar que é mais um jogo normal. Esse clássico é decidido em detalhes. Um gol de cabeça de Felipe Alves poderia ser o diferencial ao fim da partida. Isso faria com que o galo tivesse que arriscar mais, se jogando ao ataque em busca do empate. Só que assim, o alvinegro daria ao rubro negro o que ele mais gosta. A oportunidade de jogar no contra-ataque. E em um deles, Luiz Fernando aproveita para ampliar a vantagem. Agora, a obrigação de mexer no placar era ainda maior para o 13, que demonstrava ter mais posse de bola e volume de jogo. Ainda exposto às investidas esporádicas do adversário, mas obrigado a fazer algo de diferente para buscar ainda o primeiro gol, para aí sim ir em busca do empate. Situação que ia ficando mais complicada com o passar do tempo, já que a pontaria não estava das melhores nesta noite de quinta-feira. E olha que as coisas só não pioraram porque Léo foi competente ao sair do gol nesse lance. Contra o galo, o cronômetro e o azar. Além da falta de competência dos jogadores na hora de finalizar. Fundamento que Técio tratou de executar com competência, batendo o Gledson. Mas parou por aí. Depois disso, ninguém conseguiu passar pelo camisa 1, raposeiro. Em noite inspirada, o goleiro evitou o empate galista em vários lances. Frustrando, bom momento vivido pelo galo na busca pelo segundo gol. Se por um lado o alvinegro dava sorte em lances como esse, Por outro, o azar também batia na porta galista. Dando a entender que seria difícil chegar à igualdade no placar. E pressionar era o lema do time mandante, que atacava de toda forma. Sabendo que o empate teria sabor de vitória diante da situação criada ainda no primeiro tempo. E ao perder o lateral esquerdo Técio após levar o segundo cartão amarelo e o vermelho, o alvinegro se expôs ainda mais ao buscar mais um gol. E acabou sendo castigado em outra jogada rápida do rubro negro. Dessa vez, bem aproveitada por Renatinho. A gente sabia que ia ser um jogo complicado. Um jogo difícil. O 13 aqui é muito forte, jogando ao lado da sua torcida. Mas a gente foi competente. As chances que a gente criou, a gente fez. E é isso aí. Agora tem que dar continuidade ao trabalho. Não tem nada a ganhar ainda. Faltam cinco jogos. E a peça no chão é que tem um alto esporte. A gente sabe que não é fácil também. A gente não conseguiu ganhar deles ainda. Procurar manter o trabalho para que a gente consiga um bom resultado. 3 a 1 para uma raposa inteligente, que chega à sétima vitória seguida. Derrota de um galo esforçado, mas que terá que ter mais competência, se ainda quiser lutar pelo título do estadual. Eu saio muito triste com a derrota, mas cabeça erguida. Eu repito, porque o 13 fez um belo jogo. Eu acho que se empenhou ao máximo. E por detalhes, nós não viramos essa partida. E temos plenas condições de reverter esse placar atrás de pontos, que é só o início desse quadrangular. Tem todos os seguintes jogos aí. Eu acho que nós temos tudo para recuperar esses pontos. Pois é, é um dilema, um debate contínuo que existe hoje no mundo do futebol sobre posse de bola e de que forma isso pode ser transformado realmente em vitória, em resultado.